GOMES LX GOMES LX O baile tá dominado, tá lotado de gatinho O DJ tá inspirado, até parece que tá divino A galera tá querendo, a galera tá pensada O baile tá dominado, tá lotado de gatinho O DJ tá inspirado, até parece que tá divino A galera tá querendo, a galera tá pensada O baile tá dominado, tá lotado de gatinho 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 Tchau, tchau 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 Minha vida sem você, como o solteiro de setembro Minha vida sem puxa, você só vai, eu só uma Minha vida sem você, como a tênada de fechada E você não é da minha vida, eu amo você no meu lado I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm thinking it's a joke, I'm telling you I can't I'm in love, I'm in love, I'm thinking it's a joke, 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 I'm thinking it's Música 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 Música